Eita, que beleza, hein? Chegou o momento de fazermos aqui a nossa segunda colheita. É, que bacana, né? Limão siciliano. Eita, aqui sim, né? Tem uns aqui que já estão aí no ponto de colher como esse. Outros aqui ainda estão em fase de crescimento. O próximo vai ser esse daqui, ó. Ó, essa imagem até parece mais uma pera, né, gente? Nós já fizemos a colheita de um limão. E hoje nós vamos fazer aqui a segunda, né? Opa, vamos ver aqui, ó. Opa, aí, ó. Olha só, pelo tamanho do limão, vai fazer uma limonada que vai dar pra família inteira, né? E tem bastante gente aí, né? Nós vamos preparar essa limonada de limão siciliano, colhido no pé. Olha só, Márcia, isso daí tem alguns poderes medicinais, não é? É, um deles aí é limpar as veias, tirar as gorduras, as placas e gorduras. Não, é top, né? Colesterol aí ser eliminado. E o siciliano, sabe de onde que é? Lá do sul da Itália. Um dia eu te levo lá, né, pra nós escolher lá na Itália, né? Olha! Vamos fazer limonada. Vamos ver aqui, o cafezinho já tá no jeito ali, rapaz. Homem, seu menino, né? O que que é isso aqui, mig? Vai ser o jeito aí. Cachorro quente. Cachorro quente, rapaz. Aí sim, aí dá tempo que você vem pra cá. Cheirosão. Cheirosão, é. Hummm. 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 Ah, eu não vou resistir não, hein? Nossa, que cheirinho gostoso, né? O limão mais vendido é o Tahiti, né? Mas esse siciliano aqui também não fica muito atrasão, né? Não, eu vou deixar a Márcia doçar. Fica melhor, né? Opa! Aí, ó. É, aí agora já vai provar, né, João? Vamos experimentar, né? Vamos experimentar. Mas olha o tanto que ela colocou, hein? Dá pra ver se tá bom. Caramba, hein? Não economizou não, né, gente? Olha. Se tiver bom, a gente põe mais, né, Lê? Hummm. É diferente esse limão, hein? Ele é mais leve. Mais leve, bem menos ácido, né? Toma um pouquinho aqui, ó. Tomou bem, né? Hummm. Hummm.